Fique ligado no futebol. Defensa adquire Julian Malatini, lateral direito de 22 anos, contrato por 3 anos. Inter de Milão iniciou a operação de renovação de contrato de Lautaro Martínez. Paolo Maldini é o principal candidato a novo diretor do Al-Itiradi. O Benfica após o fracasso na Champions League sondou Abel Ferreira para 2024. Nicolo Fadioli assinou o novo contrato com a Juventus, válido até 2028. Léo Cardoso assinou o contrato profissional com o Chelsea. O meia português está no clube londrino há três temporadas. O Atlético Paranaense tem interesse na contratação em definitivo do centroavante Lelê. Vila Real está confiante em assinar acordo com o Marcelino como o novo treinador nas próximas horas. O Gara está na mira de clubes do exterior e aguarda Flamengo se movimentar por uma valorização antes de ficar livre para assinar um pré-contrato. Nottingham Forest quer entre 5 e 6 milhões de euros para vender Gustavo Scarpa. Atlético Mineiro tem negociações em andamento para comprar o meia. Rafael Veig está na mira de clubes da Premier League, La Liga e Série A italiana. José Mourinho surgiu como candidato para ser o próximo treinador permanente do Al-Itiradi. Thiago Nunes é oficialmente o novo técnico do Botafogo. Augusto Melo deseja ter de Maria do Benfica no Corinthians a partir de 2024. Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Atlético Mineiro, tem interesse em trabalhar no Corinthians em 2024.